Loja do Vasco e ex-diretor adiantam e anunciam aí o Pedro Raul no Vasco, ex-colega do jogador, falou aí sobre uma consulta dele para saber como era o Vasco da Gama. Vamos também falar sobre situação de Keiler, vamos falar sobre Vina, sobre Diego Valois, vamos falar também sobre a situação que está Gabriel Dias e Riquelme, jogadores que passaram por cirurgias e voltam nessa temporada do Vasco da Gama, sobre a transmissão do Carioca 2023. Olha, teve clube que pulou o barco, foi para o lado do Flamengo. Vamos falar também sobre a reunião do Vasco com o Maracanã e a reapresentação do clube nesta segunda-feira. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, muito obrigado pela moral, para você que deixou o like, compartilha muito, comenta os nossos vídeos. Muito obrigado pela moral que vocês nos dão. Para você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui. E um abraço especial para os membros do canal aí, que nos ajudam bastante com a sua contribuição e muito obrigado também. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, mas antes de trazer as informações do mercado da bola, a reapresentação, vou falar de duas coisas aqui importantes para o prosseguimento da temporada 2023 também. Primeiro, nós vamos falar sobre a transmissão do Campeonato Carioca. A gente já tinha dito aqui que Fluminense, Botafogo e Vasco teriam aí recusado a assinar o contrato de transmissão com a Fergie, juntamente aí com o Flamengo ganhando mais. Hoje, está em todas as informações aí de, inclusive, algumas páginas que cobrem o Fluminense. O Fluminense parece que saiu do barco. Vai aceitar a proposta do Flamengo, com o Flamengo ganhando 20 milhões, eles ganhando 14 milhões, e os clubes pequenos tendo a direita a 2 milhões aí para repartir entre si. Eu vou dizer uma coisa bem sincera. Se eles querem pular para lá, o problema deles só mostram que eles são pequenos e têm que aceitar migalhas mesmo. Mas o Vasco e o Botafogo estão corretos. Jogar um campeonato para que um time seja sempre valorizado, sabe o que vai acontecer, gente? Eles sempre vão ter dinheiro a mais. Por quê? Porque eles não querem divisão igualitária. Eles querem estar à frente. Por isso que eles estão à frente em outras coisas, por causa disso, que eles querem ganhar mais. E isso não é correto. Se o Fluminense quer ir, o problema é do Fluminense. Também quando o Fluminense chegar no meio da temporada e dizer que não tem dinheiro para pagar o salário, que está com o salário atrasado, aí eles vão pedir ao Flamengo, que foi quem eles foram para o lado. Tudo ele está correndo atrás do Flamengo. O Mauro, o Mário lá, vai atrás do Flamengo. O Mário Bittencourt. Então é essa a situação. E também para falar sobre isso, por causa dessa briga, SBT e Recó se retiraram aí da disputa pelas transmissões deste campeonato carioca. Eu vou dizer uma coisa, vai ficar às escuras esse ano, hein? Não vai ter campeonato em TV aberta não. Vocês vão ver. A Ferdi está estudando repassar os direitos para a Band, em troca de mostrar aí todos os seus patrocinadores. Mas eu não sei não, viu? A gente provavelmente vai ter um apagão aí nesse campeonato carioca. Falando também sobre o Maracanã, daqui a pouco eu falo sobre reforços, hein? Falo sobre Vinha, falo sobre Pedro Raul, sobre a situação que a gente tem aí na reapresentação do Vasco, enfim. Mas sobre o Maracanã, o Vasco teve uma reunião hoje com seus diretores. Inclusive o Juan Siniegas da 77 estava presente para cobrar informações aí sobre o Maracanã, sobre o processo do Maracanã. O Vasco também busca aí um processo democrático e ouviu do governador Cláudio Castro que terá um processo democrático. Eu já disse uma coisa, eu não confio nessa galera, né cara? Essa galera aí que está principalmente governador, entre outras coisas. Porque falaram que ia ter um processo democrático, não houve. Renovaram lá unilateralmente o contrato do consórcio Maracanã que é gerido pelo Flamengo e pelo Fluminense. Então o Vasco está certo, cara. E muita gente vai dizer, ah, o Vasco tem São Januário. Independente. Maracanã é do povo, não é do Flamengo e do Fluminense, é do povo. Então, problema deles. O Vasco entrou com dois muito bons parceiros e quer ganhar o negócio. Quer melhorar tudo, até para eles utilizarem. Mas os caras têm cabeça uca, só olham para o próprio umbigo e acontece isso. Então o Vasco foi cobrar lá o Cláudio Castro, após o fim dessa nova permissão ao Fluminense e ao Flamengo, que tem um processo mais justo para que o Vasco possa concorrer a esta concessão do Maracanã. Olha, sobre goleiro Kehle, uma informação que surgiu hoje, né galera do Jogada 10, Carlos Bebert, juntamente com o Lucas Collar, é que o Vasco permanece com uma proposta de 5 milhões para a contratação do goleiro Kehle. Goleiro que não foi titular absoluto do Inter, o Daniel era o titular, depois o Kehle assumiu a titularidade, jogou entre 10 e 15 jogos na temporada e é um goleiro que segundo informações seria um jogador que o Vasco estaria de olho para a temporada 2023. Lembrando que o Vasco, até o momento, só tem o Alexander, né, precisa aí agilizar essa situação para trazer logo um goleiro, porque já tem jogo contra a equipe do River Plate no início do ano, dia 17, lá em Miami. Então o Vasco permanece aí buscando o Kehle. Vamos falar também sobre Pedro Raul, vamos trazer a informação de Pedro Raul, Vina e também do jogador Diego Valois. Vamos falar de reforços a partir de agora, vamos falar de Diego Valois, vamos falar aí também da situação envolvendo Vina, Pedro Raul, porque é o seguinte, Pedro Raul teve um negócio inusitado hoje. Você vai ver passando na sua tela aí, a rede gigante da colina anunciou o Pedro Raul no Vasco, antes do Vasco anunciar, né, botou aí uma arte, mas essa arte foi excluída. Outro também que anunciou o Pedro Raul no Vasco foi o Bernardo, né, que já foi diretor do Vasco em 2014 e 2016 de marketing, e aí ele estava lá numa ação com o Pedro Raul e disse, é o novo atacante do Vasco, o novo camisador, anunciado. A verdade é que Pedro Raul vai passar por exames, estava esperando aí chegar a documentação do Japão para poder logo após ser anunciado pelo Vasco. Ele que aceitou a proposta, está no Rio de Janeiro e só espera essa situação ainda chegada dos documentos, embora mesmo, principalmente vindo do Japão, para poder o jogador ser anunciado, na verdade, pelo Vasco da Cama. Sobre Diego Valois, o Vasco fez uma proposta de 2 milhões, a gente já tinha adiantado aqui para vocês nos últimos dias que o Tajeres não ia aceitar, o Tajeres disse que não aceita, né, o presidente do Tajeres chegou a falar aí ao nosso Carlos Bebert que se pagar 2 milhões de euros seria só por um braço do jogador, né, mas enfim, há uma expectativa que o jogador possa ser vendido por até 6 milhões de euros, o Tajeres quer 12 milhões, 12 milhões eu acho que é um valor que não vai estar, eu já acho 6 milhões de euros muito alto, né, vai passar dos 30 milhões, mas há uma expectativa aí para que o Tajeres possa aceitar essa proposta de 6 milhões pelo Diego Valois. Nesse momento ainda não há um acerto entre Vasco e o Tajeres, lembrando que o jogador quer sair de lá, o jogador não quer continuar no Tajeres e tem o Bahia aí com a parceria do City como também um time que está brigando pelo Diego Valois. Olha, sobre Vina, o Cury falou hoje ao Jorge Nicola, né, que o jogador interessa ao Vasco, que já teve conversas ao Vasco e que poderia abrir, que as propostas seriam, as negociações seriam abertas. O jogador falou à atenção vascaínos que seria um prazer, mas que nesse momento está curtindo férias, até porque ele volta nesta sexta-feira a se reapresentar à equipe do Ceará. Olha, eu já dei minha opinião sobre Vina, se Vina vier, é um jogador que participou muito bem dos jogos e eu tenho minhas objeções do extracampo dele, mas se vir, óbvio que é um jogador que deve vir com o respaldo tanto do Maurício Barbieri, como do scout do Vasco, como também do Paulo Brax. Então vamos ver, ah, o Vina recebe 500 mil, o Vasco não vai achar ninguém, nenhum jogador bom hoje, que receba menos do que 400, 300 mil, acho muito difícil. E os jogadores vão querer receber isso mesmo. Mas vamos ver o que é que vai rolar. Segundo o empresário do jogador, tem conversas entre ele e Vasco da Gama. Vamos trazer informações aqui dos jogadores que estão fora, né? Ainda sobre Pedro Raul, o Felipe Bastos hoje deu uma entrevista ao Charla Podcast e revelou que o Pedro Raul pediu referências do Vasco da Gama, né, a ele e provavelmente vai jogar no Vasco da Gama, como a gente já falou. O Felipe Bastos, que é um vascaíno, já passou pelo Vasco e disse aí, que falou pro Pedro Raul, né, que a situação antes de ter dinheiro já era boa, que agora com o dinheiro vai ser melhor ainda e fundos conselheiros aí do Pedro Raul pra ele poder jogar no Vasco da Gama. Só trazendo as informações dos jogadores que estão fora, Gabriel Dias e Riquelme. Gabriel já vem fazendo atividades com o grupo, né, já começou aí hoje junto com o grupo. O Riquelme tem evoluído bastante aí na sua recuperação. Espera-se que ele volte ainda nesse primeiro semestre de 2023. O Vasco que se reapresentou hoje, tá passando até as imagens na tela, a imagem do Daniel Ramalho. Você viu aí que o Abelão abraçou o Peck, até porque o Peck é um cara que o Abelão gostava bastante naquela época, junto com o Vinicinho, né, com o Vinicius, que também foi um cara que foi tirado da base do Vasco pelo Abel. Enfim, o Vasco já se reapresentou, todo mundo aí treinando, Nenê inclusive estava. Só não estava o Alex Teixeira, porque o Alex Teixeira não tem contrato com o Vasco. O Vasco fez a proposta, ele ainda não respondeu e não estava lá na apresentação do Vasco da Gama. A expectativa para que o Vasco faça anúncios, não vou dar dia, não vou dar hora aqui para vocês de quanto será isso aí, porque eu sei que ativa muito a ansiedade do torcedor, mas a gente fica nessa expectativa aí para que o Vasco faça os primeiros anúncios. Então é isso, aquele abraço, saudações das Caínas, até a próxima e valeu, tamo junto!